Olá meus amigos, hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Chevrolet Classic Life 1.08 válvulas, veículo é flex, vamos ver os detalhes, os faróis deles são halógenos, está muito bem conservado, ano 2007, conta com manual e chave reserva, certificado de ganhetia de procedência, que você tem as 4 calotas novas, aro 13, vertido pneu 175-70, é um Classic Life, vamos ver aqui a partinha interna dele, tem travas elétricas, vidros e retrovisores manuais, alto-falantes dianteiro, vamos olhar daqui, os bancos são revestidos em tecido, direção do carro e mecânica, câmbio manual de 5 velocidades, que tem um som MP3 player com entrada auxiliar e USB, desembassador, ar quente, vamos ver a quilometragem do veículo, está ali a quilometragem, está na média em relação ao ano, o veículo está branco muito bem, a economia, baixo custo na manutenção, uma olhada aqui na parte traseira do veículo, amplitude, dois encostos de cabeça, uma olhada nos detalhes, aqui está a lataria do carro, está muito nova mesmo, é um Classic Life, ano 2007, motor 1.0 VHC, ele é flex, está querendo saber mais sobre este carro e conferir as fotos, acesse nosso site, vocedecarro.com, para que você tire todas as suas dúvidas com os de nossos construtores, lembrando, fazemos trocas e financiamento, um veículo que conta com um bom espaço no porta-malas, dê uma olhada, com um espaço bom, aqui está o step, o step está novo, meus amigos, está procurando um semi novo, que abrange uma ótima economia, baixo custo na manutenção, ótima relação custo-benefício, esse é o carro para você, é um Classic Life, ano 2007, 1.0 VHC, veículo é flex, para encontrar este carro aqui na Classificar, rua Carolina Florentes, no Guanabara, em São Finas, nosso telefone, 3243-6665, e acesse nosso site, vocedecarro.com, amigos, essa é a Classificar, negociando veículos, e fazendo amigos, entra a loja, vem,